Está apresentada a 3ª edição do Gran Fondo Médio Tejo, uma iniciativa de cicloturismo que, para além da vertente desportiva, aposta na valorização do património cultural e ambiental da região, com destaque para os concelhos de Ferreira do Zezer e de Tomar, que assumem uma parceria estratégica numa organização a cargo da empresa Cabreira Solutions. A edição de 2024 foi então apresentada na Câmara de Tomar, na altura com números que atestam o aumento crescente de interesse em torno do evento, para o qual estão inscritos 1.200 atletas. No ano passado foram 1.050 e em 2022 estiveram em causa 750. Importa acrescentar que 15% dos inscritos são de nacionalidade estrangeira. Estima-se que toda a comitiva se faça acompanhar por perto de 1.500 pessoas. O Gran Fondo terá partida e chegada no Conselho de Ferreira do Zezer a 19 de maio, sendo que no dia anterior haverá registro para a realização do Gran Fondinho, destinado aos mais pequenos. João Cabreira, da organização, quis destacar o crescimento do evento, reforçando o impacto positivo na região. Dizer que isto mais do que um evento desportivo ou que uma competição que não o é, isto é um evento de turismo ativo. Os eventos que nós fazemos são eventos de turismo ativo. O facto e aquilo que nos move é proporcionar uma boa experiência a todos os participantes, que venham a uma região, que tragam mais valia a essa região, que venham conhecer aquilo que de melhor tem, a paisagem, a cultura, a gastronomia. E nesse aspecto este território, tanto Ferreira como Tomar, tem uma excelência de oferta em todos esses parâmetros de excelência. A prova disso é que ano após ano temos vindo a consolidar e temos vindo a crescer a nível de números. Havia muita gente que achava que no início, e este por esta não ser uma região de, por não ser com todo o respeito, Torres Vedras, Senhora da Graça, Serra da Estrela, que são localidades onde o ciclismo está muito presente e está muito enraizado, diriam que este era um evento, e pá, que não vai crescer, não vai dar frutos. A prova disso é que tem vindo a crescer, tem vindo a dar frutos. Porquê? Por isto mesmo que eu dizia, porque tem estradas boas, tem uma componente cultural, gastronómica e paisagística de excelência, e é isto que move estas pessoas a vir participar. Dizer que na semana de 3 a 6 ou a 7 de junho, irá haver o grão fundinho para a comunidade local, nas escolas dos dois municípios, portanto, iremos agora agendar essas datas e fazer uma atividade que é trazer o ciclismo à escola, levar o ciclismo à escola, incentivar os miúdos a andarem de bicicleta, a aprenderem a andar. Desafiamos é que os dois municípios que nos ajudem nesta divulgação do grão fundinho no sábado, de forma a que os miúdos possam vir no sábado participar no grão fundinho, recebem uma t-shirt, recebem uma série de brindes de oferta, participam, brincam, que este é o objetivo, é brincarem, e no final vão todos ao pódio, recebem uma medalha, não existe primeiro, segundo nem terceiro, existe um convívio, uma parte de todos poderem participar, portanto, desafiamos é que os miúdos entre os dois anos e os doze que venham a Ferreira do Zezer no sábado, por volta das quatro da tarde, de forma a poderem participar no grão fundinho. Depois, no domingo, temos o percurso, que tem três distâncias, que permite a toda a gente, aos mais bem preparados e aos menos bem preparados, poderem fazer. Temos o mini fundo com 72 km, temos o médio fundo com 103 km, e temos o grande fundo com 106 km. Todos eles com... 146, peço desculpa. Todos eles com vários desafios, em que o desafio maior para mim será a subida da várzea dos amarelos, que é uma subida que irá estar no percurso do médio fundo e do grão fundo, onde os participantes irão ter aqui um desafio de excelência e um grande desafio, sem dúvida nenhuma, para poderem enfrentar. Depois temos uma paisagem única à volta do lago, da barragem de Castelo de Voda, à volta da Albufeira, aonde irão fazer cerca de 30, 40 km, ali sempre junto à Albufeira, aonde tem uma paisagem brutal e acredito que vão levar daqui desta região uma paisagem única. De dizer e de salientar também que todos os participantes inscritos até ao final do mês de abril, de março, até ao final do mês... Até 15 de abril, irão levar um jersey daqueles, como aquele que está ali de oferta, de recordação e aonde este jersey irá nos permitir depois continuar a exponenciar o evento, irá continuar a comunicar a marca Mediotejo, Ferreira do Zezer e tomar por este país fora e por este mundo fora, que também temos uma série de nacionalidades presentes, que o Rui depois já irá falar um bocadinho acerca disto. Dizer e apresentar só aqui um bocadinho números de 2023. Em 2023, 65% dos participantes que tiveram presentes dormiram na região, 55% ficaram uma noite e 10% ficaram duas noites. Portanto, isto diz bem do impacto que este evento tem na região, das pessoas que traz. Não é um evento feito nem pensado para as pessoas de proximidade, é um evento para pessoas que vêm do Norte, que vêm do Sul, que vêm do estrangeiro, que venham para participar. Portanto, o desafio que fazemos é que todos venham aplaudir os participantes, que venham para a estrada. É um evento também, isto é importante salientar, que é pensado na forma como é executado, de forma a que existe alguns condicionamentos de trânsito, sem dúvida alguma, mas não existe cortes de trânsito extemporâneos no tempo. O que existe é um condicionamento de trânsito aos primeiros. Depois, a partir daí, os participantes que vêm mais atrasados têm que coabitar na estrada junto com o trânsito local, porque não podemos ter uma estrada cortada durante 4, 5 horas. Portanto, é aqui um parâmetro também importante de salientar e de referir também o excelente trabalho que as Forças de Segurança nos ajudam a fazer nesta parte. Anabela Freitas, Vice-Presidente do Turismo Centro de Portugal, explicou as razões pelas quais esta entidade optou por apoiar o Gran Fondo, apontando para a dinâmica na economia local. Dizer-vos que, do ponto de vista da Entidade Regional de Turismo, este tipo de atividades, e é a primeira vez que a edição do Gran Fondo do Médio Tejo irá ter apoio por parte da Turismo Centro de Portugal, precisamente porque entendemos que vem dar resposta àquilo que é uma linha estratégica que nós temos na Entidade Regional. O Cabreira falou aqui, muito bem, que isto se insere no turismo ativo. Nós dizemos que é turismo desportivo e ativo, que é uma das nossas linhas estratégicas para promover aquela que é a região, e na região que, como sabem, é uma região vasta, tem cerca de 100 municípios, vai desde Vila Formosa até Alenquer, e desde a costa até à fronteira. O que é certo é que têm sido feitos um conjunto de provas como as do Gran Fondo, em toda a área que a Turismo Centro abrange, mas algumas delas não têm tido apoio por parte da Entidade Regional. E nós entendemos que quando promovemos o destino, promovemos na sua totalidade. E, portanto, se há apoios para uns, tem que existir apoios para outros. E, portanto, aquilo que a Entidade decidiu é apoiar este tipo de provas, e já vou falar o porquê, seja por via, e isso dá por decidir, João, por via direta ao organizador, ou por via de protocolo com as duas câmaras. E isto passar-se-á com o Gran Fondo do Médio Tejo, quer com os outros Gran Fundos que são organizados na região centro. E, para nós, para além daquilo, de uma vertente que não diz tanto ao turismo, mas que o João aqui referiu, e bem, que é a questão da prática desportiva e a promoção de modos saudáveis de vida, porque a prática desportiva tem essa vertente, assim como a utilização da bicicleta, que é um modo suave de deslocação, não é? Tem aqui, sem dúvida, uma vertente turística, porque não é para os locais, mas sim para quem vem de fora, e a forma como está organizada a prova permite que as pessoas, e, aliás, os números que o João aqui partilhou connosco, o número de dormidas, quando a realização do evento, vem demonstrar que, efetivamente, estamos a comunicar para fora do local onde se realiza a prova. E é isso que nós pretendemos. A promoção do destino é, sem dúvida, comunicar para fora, desenvolvendo aquilo que é a economia local, porque, certamente, as pessoas dormiram, comeram, gastaram dinheiro no comércio local, e tiveram aqui uma mostra daquilo que é a riqueza destes dois concelhos, seja ela patrimonial, histórica, ou religiosa, para poderem, depois, voltar ao destino e visitar o destino. E essa é a aposta num dos eixos estratégicos que a turismo do centro de Portugal tem, e daí nos associarmos, com todo o gosto, a mais esta edição, à terceira edição do Grão Fondo de Médio Tejo. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, congratulou-se com a parceria efetuada com Tomar, filogiando a dimensão crescente da iniciativa. Relativamente a esta atividade, a este Grão Fondo, eu sinto-me muito satisfeito, no sentido em que ele tem tido um crescimento que era, eu julgo, era esperado por força daquilo que é a nossa região, daquilo que é o nosso território, e então foi uma aposta que considero estar há muito ganha e que vem também aqui demonstrar que as parcerias entre municípios fazem muito sentido. Ferreira do Zezer é um pequeno, grande município e nunca teria a capacidade, de forma singular, de organizar o evento deste. Não temos capacidade de restauração, nem de hotelaria, fazia todo o sentido alocarmos este evento também a outro município, e foi daí que correram conversas para podermos organizar conjuntamente este evento, que vem dar aqui grandes mais-valias ao turismo, ao alojamento, à restauração, porque só assim é que conseguiríamos responder àquilo que são as expectativas de quem nos visita. Relativamente a este Grãfundo, ele não se cinza só ao dia, como aqui também foi explicado, e isto também é muito importante, não é um evento que se cinza uma manhã ou um dia só, mas que tem também aqui uma parte de formação, de promoção daquilo que é o desporto ativo e naquilo que é também a importância que nós todos, como agentes, temos para com as nossas crianças, para com os nossos jovens, vamos ter um Grãfundo, vamos ter também uma atividade nas várias comunidades escolares, o que vem também aqui enaltecer este evento. Além disso, a caminhada também, portanto, nós não estamos a falar de 1.200 atletas, estamos a falar de 1.200 atletas, mais centenas de crianças e mais uma centena de acompanhantes e familiares que vão fazer a caminhada. Portanto, tem tudo para dar certo. Forçar também aquilo que é esta marca de médio-tejo, que é muito importante que continuarmos a consolidar. Nós temos um território de excelência no centro de Portugal, também promovido pela entidade regional de turismo do centro e que temos que continuar a promover. Nós não somos só Ferreira do Zezer, ou Tomar, somos médio-tejo com um conjunto de potencialidades paisagísticas, gastronómicas, patrimoniais muitíssimo grandes. Estamos em Tomar, estamos em Ferreira do Zezer, temos uma alfeira de Castelo Bó, de um Rio Zezer e um conjunto de mais valias que vêm, de facto, inaltecer e dar muita força a este grande fundo que, comparativamente aos outros, fará com certeza o seu caminho. Dar conta e também falar aqui um bocadinho daquilo que vão ser as dificuldades, como o João dizia, quer dizer, nós não temos uma Serra da Estrela, não temos uma Nossa Senhora da Graça, mas temos aqui um conjunto de dificuldades que, para quem está por dentro daquilo que são as subidas na área do ciclismo, são bem diferentes, quer dizer, termos aqui subidas com 5 km a 5,1% de média, termos uma varja dos amarelos com 2 km e com uma pendente média de 12,1%, são tudo subidas que vão, com certeza, ficar na retina dos atletas, muitos deles acredito até que terão dificuldade em fazê-las na bicicleta, portanto, são tudo aqui mais valias que com certeza ficarão na memória dos nossos atletas. Uma palavra também de agradecimento à Cabreira Solutions, desde a primeira hora sabíamos sempre de que esta era a empresa certa para nos garantir que a organização funcionaria do melhor modo, todos nós sabemos que tudo aquilo que é a ocupação de via pública, de estradas, de nacionais, implica uma organização muito, muito grande e estamos também super descansados com aquilo que é a qualidade da Cabreira Solutions e que tem reflexo naquilo que é a organização dos eventos, particularmente naquilo que têm sido estas edições. Uma palavra também de grande apreço com a Câmara Municipal de tomar, não seria possível organizarmos este evento de forma singular e agradeço ao Sr. Presidente esta parceria porque de facto é muito importante. Não tenho muito mais a dizer, dar conta também que darei o meu exemplo e tentar fazer os 103 km na expectativa de chegar a tempo de entregar as medalhas e os prémios. Vamos ver se será possível, se não me tiram nenhuma fotografia a pé, mas tudo para que tal não aconteça, para que chegue a horas, dê o exemplo e que possa também com isso promover a prática desportiva e a participação neste evento. Portanto, a todos os envolvidos patrocinadores também agradeço muito e continuo aqui com uma expectativa muito grande, tudo correrá do melhor modo e tenhamos não um dia, mas vários dias onde vamos poder ajudar o nosso território, o nosso comércio local, os nossos alojamentos, a nossa restauração neste território que é Médio Tejo, que é Ferreira dos Ezer e Tomar e que tem muito para oferecer. Por sua vez, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, sublinhou a política de apoio do município às mais diversas atividades desportivas, assegurando que estão em causa apostas ganhas. Em primeiro lugar, sublinhar aquilo que tem sido a aposta de Tomar nos eventos desportivos das mais variadas naturezas, enquanto eventos ou instrumentos de promoção do nosso território, em primeiro lugar, e de promoção que, em alguns casos, como é neste caso, aliam uma promoção muito direta com aquilo que são os nossos produtos, os nossos serviços do território, porque, naturalmente, neste caso, à prova desportiva se somam as paisagens, se somam a restauração, a hotelaria, enfim, tudo aquilo que os participantes e quem acompanha vai poder desfrutar e depois também ajudar a promover. Portanto, há aqui, naturalmente, um retorno direto para a economia local nos dias em que os eventos, e neste caso, este evento se realiza, mas depois também uma promoção que vai decorrendo ao longo do tempo através das pessoas que vêm, que gostam e que levam essa mensagem para os seus territórios. E depois, neste caso, deste evento em concreto e na questão da bicicleta, aliás, como já foi referido, também valorizar aquilo que é, efetivamente, um instrumento de vida mais saudável e, no fundo, de promoção não só dessa vida saudável, mas da questão também ambiental ou, como dizia a Anabela, daquilo que é um modo de promoção suave. Ainda mais, e essa é, no fundo, a segunda nota que quero sublinhar, esta ligação com as escolas e, no fundo, com a parte da formação, da educação, precisamente na utilização de algo que, para os das gerações aqui presentes, era muito natural. Eu, quando era criança e, enfim, durante algum tempo o meu maior sonho era ter uma bicicleta e depois de ter essa era ter uma bicicleta melhor, hoje, isso, de facto, não se passa. E a verdade é que, eu sei, porque sou professor, mas mesmo que não fosse, as escolas vão dando esse feedback, vamos percebendo isso. Ainda há cerca de duas semanas estivemos aqui em tomar uma atividade com uma das associações que promove, ainda que de forma mais ou menos informal, precisamente algumas atividades em torno da bicicleta, os Zebras do Alvito, que fizeram connosco uma atividade no nosso parque infantil ligado à, precisamente, à circulação rodoviária, com crianças das nossas escolas e onde, uma vez mais, foi possível verificar que, efetivamente, muitas crianças e, às vezes, já não tão jovens assim, efetivamente não sabem andar de bicicleta. Não é sequer a questão de saberem as regras para andar na estrada, é não sabem mesmo andar de bicicleta. E, portanto, esta... E, por isso, é efetivamente algo que nós, aqui com as nossas escolas, temos tentado vir a promover e estamos a tentar reforçar meios para o fazer e, portanto, tudo aquilo que venha reforçar isso mesmo e que venha dar essa evidência da importância do saber andar e do utilizar, efetivamente, a bicicleta é para nós de uma grande mais-valia. Uma terceira nota para reforçar esta ligação com Ferreira do Zezer. Nós, naturalmente, cada vez mais, eu tenho sublinhado em vários momentos, temos que trabalhar em parceria e, nomeadamente, no Médio Tejo temos feito muito com os vários municípios, mas é óbvio que há um ou outro com quem temos uma ligação mais em particular e aqui com Ferreira do Zezer essa ligação é evidente, desde logo são um dos nossos vizinhos e onde as próprias comunidades têm uma ligação diária muito forte e, portanto, esta parceria, como outras, ainda esta manhã estivemos aqui neste mesmo salão uma reunião de trabalho em torno da rede nacional das cidades templárias, onde, obviamente, Ferreira também é nosso parceiro, mas neste caso em concreto de uma parceria mais direta eu espero que esta seja, sei, não é? Espero, sei que esta é apenas um dos exemplos de outras parcerias que iremos realizando porque, efetivamente, cada vez mais também temos que partilhar recursos, partilhar problemas e soluções e, portanto, ir fazendo trabalho em conjunto e deixando, muitas vezes, aquele bairrismo às vezes não tão bom de lado para, efetivamente, darmos as mãos e trabalharmos em conjunto. Uma quarta e última nota mais pessoal para dizer que, efetivamente, tinha muita vontade em ir fazer a prova talvez mesmo os 170 mas, nesse dia, temos aqui uma tradição muito importante na freguesia de Carregueiros em torno das nossas festas dos tabuleiros e, portanto, eu vou fazer uma caminhada nesse dia e não vou poder, de facto, ir na bicicleta convosco.